Música Agosto marca o mês da conscientização e combate à violência contra a mulher, a campanha conhecida como Agosto Lilás. A lei nacional existe desde o ano passado, mas em Santa Catarina já é norma há quatro anos. Ao longo de todo o período vão ser realizadas ações de mobilização, palestras, debates, eventos e seminários com o objetivo de difundir a legislação de proteção à mulher. A iniciativa também prevê a iluminação de prédios públicos com luzes da cor lilás. A campanha faz alusão ao aniversário de 17 anos da aprovação da Lei Maria da Penha, que criminaliza e pune agressores. Uma das ações que a Secretaria de Estado da Segurança Pública de Santa Catarina desenvolve desde 2018 para conter este tipo de crime é o programa Polícia Civil por Elas. Com o objetivo de compreender o fenômeno da violência de gênero e as suas complexidades, o projeto constrói estratégias de intervenção que possam produzir mudanças sociais efetivas. Os focos são a prevenção e a melhoria dos procedimentos de investigação criminal. A coordenadora das Delegacias de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso da Polícia Civil do Estado, a delegada Patrícia Zimmermann foi uma das idealizadoras da iniciativa. A Polícia Civil vai trabalhar maciçamente na expansão dessas salas de las, também através de palestras, através de campanhas com mulheres vítimas de violência. O projeto As Cores de Cada Vida, ele inaugura agora lá na cidade de Itajaí, ele vai continuar rodando a exposição As Cores de Cada Vida. O documentário, ele está em rede aberta na internet para que todos possam assistir, ele já esteve na Lesc. A gente vai continuar também com as ações intensificadas de aumento de investigações, aumento de cumprimento de mandatos, ampliação no atendimento às vítimas. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina, no primeiro semestre de 2023, o Estado registrou 8.540 casos de violência contra a mulher. O número é maior do que os casos registrados ao longo de 2022. De acordo com a delegada, o aumento representa uma melhoria nas estruturas da Polícia Civil. A Polícia Civil tem estudos de inteligência que demonstram que a população, com o mesmo quantitativo de mulheres nas cidades onde tem delegacia especializada ou salas lilás e cidades onde não tem essa estrutura, ele apresenta um número de notificação maior. Então, o que a gente tem visto? Que quanto melhor a estrutura da unidade da Polícia Civil, aumentam as notificações. A denúncia dos casos de agressão é um dos mecanismos principais no combate à violência doméstica. Se você está numa situação dessa, procure a delegacia de polícia mais próxima, procure uma delegacia da mulher, entre no site da Polícia Civil ou a delegacia virtual. Nós estamos aqui para amparar e proteger essas mulheres. Todos os casos de feminicídio, ele tem um histórico anterior de violência. Então, o nosso maior desafio qual é? É chegar a essa mulher, sensibilizar e fazer com que ela procure ajuda e ela seja amparada pelo Estado. Obrigado.